Olá! Bem-vindo à nossa aventura gastronômica. A gente acabou de voltar de um passeio na cidade de Tonko. Você não conhece Tonko? Não se preocupe. Porque é uma cidade que só tem 700 habitantes. É bem pequenininha, mas o que a gente realmente foi fazer lá foi descobrir como é que se faz a polenta. Tem uma instituição que chama Proloco e eles fazem a polenta de graça para o pessoal da cidade. É, a tradição é tão forte que eles costumam fazer e distribuir para o pessoal. E a gente foi lá conferir. Quando se pianta la bella polenta, la bella polenta, se pianta così, se pianta così. Posso fazer alguma foto e... Ou se tem alguma foto, é bom. Nós estamos disponível. São são facas realmente bonas. Enquanto, é aquele que não me não interessante mo que me faça. Olha como é que eles vendem o ponto. Eles colocam um pedaço de pau na polenta e vê se ele toma pro lado não. Se ele ficar firme é porque a polenta na consistência é certa, não precisa botar mais farinha. E agora ele mexe também, olha. E quantos quilos? Um saco assim, são 25. 25? Tanto é freddo, eu coloco a polenta. Essa aqui, eu comeria polenta e lá, mas... Quando era bambina? O zucchero. Bravo! Perfeito! E como é a proporção? A proporção é a olho. Não posso dizer. É uma receita secreta. Não, 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 não. Depende da quanta água mette. L'acqua é que você serve. Quando se fizesse, um pedaço de burro, um pouco de óleo, sal, e depois, pão, 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 pão. Até que... Tem que ficar assim, tem que ficar assim, quando o bastão está seu. Sim, até a meia. É importante que não a deixe atacar. E depois, girar um pouco em meio, depois, no lado. Que tende... Dove se calde o fogo, tende a atacar. E a música da polenta? Quando se manja a polenta, essa é da Quino? É da Veneto. Que a manjarla não se estenta? Quando se pianta uma bela polenta, uma bela polenta, se pianta assim. Se manja assim. Não? Ah, isso se canta em Brasília. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Quando se cresce, uma bela polenta, uma bela polenta, se cresce assim, se pianta assim, se cresce assim. Ah, que perfume! Assagiate, assagiate. E que coisa tem aqui? Salcice, carne de bue, pomodoro, spezie. É bom, né? Hummm, estou com água na boca. Muito bom. Hummm, e quantas horas? Duas horas. Duas horas. Se você quiser, se você quiser. Se você quiser, se você quiser. Se você quiser esperar, não? Se você quiser esperar. Se você quiser o tempo. Tivemos a buscar o espessatino, que é um molho que eles fizeram, um molho sugo, com carne e salsicha. Gente, eles vêm com panela aqui, para pegar a polenta. E aí você pode escolher a polenta com asalsicha, molinho, ou com gorgonzola, ou extraquino, que é o outro queijo deles, que é bem molinho. Agora estamos num carro aí que vai atropelar a gente. Grazie mille. O vinho já acabou. E agora a polenta ficou pronta. Ó, está formando uma pequena fila ali, o pessoal vem com a panela mesmo, buscar e comer em casa. Mas a gente vai comer aqui mesmo. Grazie. Ah, Vinicio, per favore. Grazie. Andiamo a mangiare. Polenta, com molho de salsicha, pãozinho. E a galera lá enchendo os panelão, né? Aqui você vem, pode pedir a polenta, eles servem no pratinho. Tem a mesa para sentar aqui, um monte de cadeira. Serve até um pãozinho. Tinha vinho também, que eles deram para a gente. Vinho já foi, né amor? É, mas tem a galera da cidade, que vem com os panelão assim. E aí eles enchem tanto com molho quanto com polenta. Pede quantas porções quer. E o pessoal deixa uma doação ali para eles, para poder fazer a próxima polenta. Então é uma opção bem legal para você vir conhecer na Itália. Porque você está no meio do pessoal, conversa com eles. Vive um pouco da cultura e come uma polenta maravilhosa. Que for duas horas cozinhando lá no fogo. E aí, vamos provar essa polenta? Vamos provar a polenta. A mesa está vazia porque a gente foi servido por primeiro. É, na verdade a gente ficou lá conversando com eles antes. Acho que eles atravessaram a fila para dar a polenta para a gente. Vamos ver como é que está essa. Olha, a cara dela está muito boa. Cremosa. Olha a textura dela aqui ó. Ela está bem cremosa. Você vê que tem milho mesmo. Não é aquela polenta instantânea lá. Que é uma farinha engrossada. Esse molinho a gente já provou. Estava muito bom. Hum. A verdadeira polenta italiana. Meu, muito bom isso aqui. Hum, o sabor está muito bom. Eles colocam manteiga aqui. Azeite de oliva. Muito boa. Essa manteiga, a cezã de oliva faz uma diferença aqui. E eles trouxeram ainda um pão com gorgonzola aqui. Olha o tamanho da fatia de gorgonzola. Não, eles não vieram nada aqui. Meu Deus do céu. Olha gente, não sei se a gente volta para o Brasil não. A gente fica por aqui pelos paisinhos da Itália. Olha o centro da igreja. Tira aí ó. Essa é a outra Budi. Mas não é essa polenta. Não, não é essa tropa hoje ó. Oh, graças a milha. Você ficou muito bravo. E essa é a Budi ó. Hum. É um docinho que eles fazem que é tipo uma massa de pastel com açúcar. Tem um açúcar de confeiteiro em cima, né? Tem baunilha, acho que. É uma massinha de pastel doce mesmo, né? Vamos provar. Não, eu estou impressionada porque eu comia isso na casa da minha nona. Eu não sei como é que eles chamavam o Brasil. Me veio. Me veio. Me veio o gosto de influenciar. Ai que delícia. Ai meu Deus. Ó. Estamos levando marmita para casa. Deram ainda polenta para a gente levar. É muito legal a festa. A gente chegou. Começou a conversar com o tiozinho. No final eu já estava fazendo a polenta junto com eles. Trouxeram um prato de polenta para a gente. Depois ficavam trazendo vinho. Trouxeram um pão com gorgonzola. É muito legal. É uma oportunidade incrível, né? E nesses paizinhos pequenos que eles chamam de país, né? Essas cidadezinhas pequenas aqui na Itália. É muito legal porque todo mundo se conhece. Quando chega alguém de fora eles se tratam muito bem. Sempre tem festa. Agora vai ter um carnaval pequenininho. Mas para vocês terem ideia, a gente está numa cidade que tem 700 habitantes. 700 habitantes. É o que tem num prédio aí no Brasil. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Isso é um pouco da cultura gastronômica da Itália. E a gente se vê no próximo vídeo.